E a Sexta-feira da Paixão foi movimentada em supermercados do Oeste e do Noroeste Paulista. Muita gente correndo contra o tempo para garantir bons produtos para esse feriado prolongado. Sexta-feira da Paixão foi dia de... Eu reuni com a família, comi um bacalhau, que eu vou comprar agora. É muito bom. É, mas também foi dia de ir às compras de última hora. O Zé Carlos acordou cedo para evitar as filas. Deu certo. Não deu. Ontem a gente saiu entre família lá, comendo uma porção de peixe, né? Aí esquecemos. Eu falei, poxa, e para amanhã, né? E estamos vendo isso aí. Vamos ver que correr atrás, né? E para garantir os ingredientes do almoço em família, a Valkyria estava com a receita na ponta da língua. Peixe assado. O que vai nessa receita? Batata, tomate, tempero com limão, azeite, cebola e orégano. Na sexta-feira santa, o movimento nos supermercados costuma ser bem maior no período da manhã. Até mesmo porque, ou muitos, não abrem ou ficam abertos somente até a uma da tarde. Esse aqui que a gente está pensou no consumidor, que já faz as compras para o fim de semana todo. E estendeu atendimento até às seis da tarde. Nessa data importante para os cristãos, o peixe é unanimidade. Tem o chocolate, mas a bebida... Suco natural. Isso aí não é pecado beber e comer.